Salve galera de Unigame na área, mais um vídeo pra vocês aqui no Carlos Embaixados Online Mano, e hoje tem um rolê muito legal Estamos de L200 de Bosch, que vamos fazer um duelo com uma S10 de Bosch Qual que vai ser o melhor? E tem uma novidade muito legal pra vocês Que vai vir, olha só o spoiler que tá aí pessoal, se liga É logo a base da PRF, eu acho que vai vir um novo mapa com a Dodge Ram 3500 Cara, acho que vai ser um negócio muito legal Eu acho que vai vir mais coisas novas aí Então é muito importante vocês acompanhar nós aqui no canal, beleza? Então, bora lá, bora pegar nosso carro? Bora então pessoal pegar nossa caranga Eu vou mostrar pra vocês que ela tá muito, mas muito top, mano E estamos aqui no prédio do Pioí Se você é do Pioí, já deixa seu salve aí, beleza? Olha só a nossa L200, mano Essa aqui tá top, hein E vai tocar demais, que a gente trocou os alto-falantes dela Tocamos os Twitter e trocamos aqui os alto-falantes das portas Vai ficar aquele negócio muito legal Bom, vamos então lá atrás do nosso amigo Rafael Que ele tá, se eu não me engano, no prédio Pará, mano É isso mesmo, se você for do Pará, dá um salve Do Capixaba aí, tá vendo? Capixaba, deixa eu ver Ah, o Rafael tá aqui, ó Ah, chegamos, ó E aí, Rafael, beleza, mano? Salve tranquilo? E aí, mano, salve de boa? E esse 10 aí hoje, tá preparado pra perder no duelo do som? Tá preparado aí? Ah, vai perder, mano Olha só, olha que esse 10 bonita, mano Rapaz, tá bonito Cadê? Mostra o som pra nós aí Abre aqui, deixa eu abrir a capota aqui, ó O tampão dela Aí, abri, ó Olha só Rapaz, vai dar um duelo bom, hein Ó Bora lá, então Vamos ligar no túnel da favela lá Pra dar aquele eco-monstro, mano Bora Bora Vamos Mas antes disso aí, Rafael Então tem que fazer um rachinha, né? Pra ver qual carro que ia dar mais Vamos fazer, cadê? Chega aí, vem pra cá Ó, aqui acho que é melhor Chega aí Olha aí Já abasteceu o seu carro, já? Já abasteceu? Já? Então beleza Então vamos embora Então vamos indo, vamos indo Vamos lá Vamos por aqui mesmo, ó Andando por aqui Porque eu acho que é mais perto lá, ó Pra gente já encostar lá no túnel E já ligar o som E com o som Cidade pessoal, mano Vai estremecer lá o túnel todo, mano O que será que vai acontecer, hein? Vamos ver aqui agora, ó Vamos daqui mesmo Daqui até lá Bora Ó, quando eu falar já Espero eu falar já, mano Calma aí Olha só Duelo entre L200 e S10 Que a gente vai começar agora Valendo Já, já, já Aí, saímos igual Saímos igual Saímos igual Ó, vamos ver Ixi, me fechou Eita, me fechou Eita, 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 mano Ixi, velho Se fechar, vinha pro outro lado, mano Vinha pro outro lado, velho Vinha pro outro lado, mano Ixi Freou Eita, bati o carro Nossa, mano Fibração, hein Mais um Vou mais um até o túnel ali, ó Vamos mais um Vamos mais um Ó Vamos mais um agora, hein Se liga Ó Quando eu falar já, mano Espero que eu falar já Quando eu falar a gente começa, beleza? Ó Duelo de L200 versus S10 Já Valendo, valendo, valendo Valendo Ó, saímos juntos Saímos juntos Ó, vamos ver quem que vai andar mais Ó, acelerando tudo aqui, ó Vamos acelerar, moleque Vamos acelerando Ixi, S10 não dá mais S10 não dá mais L200 S10 Ixi, mano Difícil, hein Difícil, hein Rapaz Opa Vamos acelerando, moleque Vamos acelerar tudo Acelera tudo Vai tudo, vai tudo Acelera tudo Vixi, mano Ah, S10 tá na frente S10 tá na frente, hein Ele vai perder Vai perder, vai perder, ó Ih, bateu Bração, mano Calma aí Deixa eu falar com ele aqui, ó E aí, Rafael Tá bração, hein, mano Vixi, velho Vamos lá ligar o som no túnel lá Bora Vamos Vamos lá na favela ligar o som Bora Vamos agora Vamos cortar o caminhão aqui, ó Vamos aqui acelerar no tudo, moleque Ó, vamos ligar aqui o pisca-alerta aqui, ó Virar pela direita Ó Aí já tamo aqui subindo a favela Ó, subindo aqui o morro 2 E vamos ligar o som agora aqui no túnel, mano Deixa eu abrir as portas aqui, Rafael Aí você encosta aqui, beleza? Se consegue abrir as portas do carro aí Se você conseguir é de boa, tranquilo Consegui Beleza, mano Beleza Agora, pessoal Vamos ver o super desafio L200 vs S10 Quem que vai ganhar? Vamos ver então Agora E agora então, pessoal A gente vai ligar tudo junto Então Se liga só E aí, mano? Vocês viram, mano? O comparativo foi muito louco, velho Eita, Rafael, deu ruim Eita Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim Eita, deixa eu colocar a mão na cabeça Eita, deixa eu colocar a mão na cabeça Meu Deus do céu Chegou viatura, mano Ai, meu Deus do céu E agora, hein? Eita, mano Eita Faz só o de encostar no carro ali, por favor Beleza Eu vou encostar aqui, senhor Beleza Eita, mano É, cara, vai dar ruim Vixe, mosca Vai... Ixi, ó Eles estão já E agora, hein? Mosca tá visitando aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer Olha só, pessoal Se liga Você viu o dano isso que vocês estão com som alto aqui? Não, senhor Não, senhor Nós estamos regulando o som aqui, senhor Nós estamos com som muito alto, não, senhor Não era muito alto, não Era baixinho É baixinho, senhor É bem baixinho, senhor Baixo não pode ser nada Se for baixinho, a penúcia não pode ser tão grande, né? Ah, senhor Não, senhor Que isso, senhor Você é doido, senhor? Não, senhor Dá um desconto pra nós aí, senhor Eita, mano E agora? Enguixado Vai ser guixado? Não, senhor Pelo amor de Deus, senhor Faz com nossos carros, não, senhor São alto aqui, não pode, não Ixi E aí? Ixi, o cara tá anotando Tá anotando ali Corre, feio Corre, feio Corre, feio Boa, boa, mano Corre, mano Bora, bora, bora Ixi, vamos nascer o carro, moleque Você é doido, mano Bora, 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 bora Vixe, mano Ih, começou a fuga, moleque Vamos lá, acelerando Acelerando tudo aqui O que vai acontecer, mano Vamos, bora Ixi, os caras, abração Cadê, cadê os caras, cadê os caras Cadê os caras Ixi, mano Vamos ver, vamos ver Eita Opa, bate, bate o carro Vamos ver Ixi, tá vindo, tá vindo Ah, ixi Passou direto É muito bra... Ixi, é muito braço Eita, moleque E agora, mano E agora Vamos acelerando tudo Vamos ver o que Que a gente consegue fazer aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ixi, os caras, abração Os caras, abração Os caras, abração Olha só, mano Olha só o que eu vou tentar fazer aqui Pessoal pra gente conseguir Finalizar na fuga Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, moleque Vamos ver Ó Ixi, mano Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Vamos ver Será que vai dar bom? Ah, passou direto, mano Passou direto Passou direto Vixe, nossa, mano Que que é isso, véi E vamos acelerar tudo Que as duas viaturas Tá tudo aqui, moleque, ó Vamos lá, vamos lá Opa, freia Ó Olha Ixi, ixi, deu ruim Eita, deu ruim Eita, deu ruim Ixi Não coloquei um acelerar, não Aê, foi, foi, foi Aê, moleque Foi, mano Eita, pessoal Será que a gente vai conseguir escapar na fuga, mano Mano, tá muito difícil, véi Rola, ó As duas viaturas vindo lá Cara, eu vou tentar me esconder aqui Quer ver, ó Olha só, pessoal Está vindo, está vindo Está vindo, está vindo Está vindo, está vindo Ó Tentar me esconder aqui, ó Será que vai dar bom? Ó Ixi, me viu, me viu Eita, me viu, me viu, me viu, me viu Opa Eita, eita, mano Acelera, 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 acelera Opa Cadê, 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 cadê Vixe, mano Tem um cara lá atrás ainda, véi Eita, mano Vou tentar me esconder aqui, ó Quer ver, ó Ó Bora, bora, mano Bora, mano Bora, mano Bora, mano Bora, mano Bora, mano Opa Será que foi? Será que foi? Foi? É fuga? É fuga? Ó Ó lá A viatura, 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 viatura A viatura Ixi, deu ruim Eita, deu ruim Eita, deu ruim Deu ruim Opa Opa Ixi, mano Caramba O cara ia passar direto Não passou, mano Eu não acredito, mano E agora? O O O O Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Eita, deu ruim Eita, deu ruim Ai, meu Deus Ixi E agora? Ixi, deu ruim Deu ruim Será? Vamos ver Vou acelerar, vou acelerar Vou me render não, hein Vou me render não, hein Bora, 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 mano Bora, velho Bora e acelera, mano Tá muito difícil, mano Cê é doido, velho Vamos acelerando tudo aqui, ó Quero ver pegar agora, hein Agora não pega ele 200 mais não, moleque Agora não pega mais não Vamos direto pro túnel lá, ó Vambora, 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 vambora Vamos acelerar, vamos acelerando Será que ele me viu? Deixa eu ver Viu não, viu não, viu não Eu acho que não viu não Opa, freia Faltou freio Acelera, acelera, acelera agora Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eita, mano Ixi, me viu Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu Me viu Ah, tô ligeiro, tô ligeiro Tô ligeiro, mano Esse viatura tá embaçado, velho Caramba, mano Ó Ó Ó Ó Ó Eita, tô batendo demais, velho Ixi, Beto, colou Ixi, mano E agora, velho Cadê? Ó Ixi, a Beto, coisa Ó Ixi, mano Cara, tá difícil, hein Rapaz Como que eu vou escapar disso aqui, velho Cê é doido, mano Ó Eita, mano Eita, eita Eita, mano E agora, velho E agora, velho Agora, mano A viatura não sai A viatura não sai da porta, velho Mano, vou me render, velho Vou me render Vou me render Vou me render Nós, Rafael Pegou nós, Rafael Já era, mano Aí, senhor Não deu pra escapar de você, não Aí, senhor Ah, velho Não acredito, mano Os caras pegam nós, velho Tá mandando nós aqui agora Pra dentro da viatura Pra não levar nós Então aí Pra DP Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui Não conseguimos Daquela fuga Valeu